A Liga de Fundo ganhou o Bichonio Urbaiano, arrancou, Batistuta tá livre, ele invadiu, bateu, é gol! 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 Gol da Argentina! Galde, o Lopes, camisa número 7, numa bola que ele, mundo perdeu na frente, a Argentina desceu, quase o Lopes ganhou, foi na Liga de Fundo, Batistuta se apresentou, o Brasil cochilou, ele bateu cruzado pelo alto, para o fundo do gol do Brasil, na marca de 39 minutos, etapa final do jogo, Cláudio Lopes, Cláudio Lopes, Cláudio Lopes, camisa 7, Argentina 1, Brasil 0.